E agora o João Marcelo Moraes traz os destaques do portal sbtinterior.com. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. A assessoria do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, negou a morte dele em comunicado oficial. Gugu sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros em uma casa que ele tem nos Estados Unidos. De acordo com a nota, Gugu está vivo, mas internado na UTI de um hospital em Orlando, sendo acompanhado por uma equipe médica. E a Caixa Econômica Federal inicia hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, que paga R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em junho e julho, sem conta no banco, poderão retirar o dinheiro. No total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de R$ 40 milhões na economia brasileira até o fim do ano. Essas e outras notícias estão lá no sbtinterior.com. Volto com você, Andréia.